A Expo Fácil, Cantanhete, 25 de Julho, a 3 de Agosto. E nesse sentido, a evolução extraordinária que esta feira tem tido, o sucesso que esta feira representa, é algo que eu vejo como muito agrado. Aqui em Cantanhete, como se sabe, por exemplo, nós temos um dos casos de maior sucesso, é reconhecido pela própria Comissão Europeia, que é o Biocante, que precisamente associa esse conhecimento, essa inovação, junto à ciência com o tecido empresarial. Daquilo que já visitou da feira, o que é que mais o marcou? Bom, desde aspectos mais emocionais para mim, como por exemplo, o stand da freguesia do Bolho, que é aquela da família da minha mãe, dos meus avós e dos meus bisavós, mas também a riqueza de atividades económicas, em particular aquelas que estão associadas a este município, que eu tive a oportunidade de ver. Mas sobretudo, penso que é uma feira que demonstra também o dinamismo crescente da nossa atividade económica, e também noto cada vez mais confiança e otimismo nas pessoas. Na semana passada nós ficámos a saber que, hoje em dia, os portugueses voltaram a ter mais otimismo e mais confiança na economia do que tinham antes da crise económica. E isso é muito importante. E é revelador do entusiasmo e da confiança que a recuperação económica que o país iniciou, que vai ser difícil, mas que está a trazer, sobretudo quando é associada a essa capacidade que os portugueses têm de vencer as dificuldades e que têm demonstrado. Passámos por dificuldades enormes ao longo de três anos, ainda temos dificuldades pela frente, mas vamos conseguir vencer essas dificuldades partindo desse otimismo, mas depois também com o apoio do Estado, e como sabem, nós tivemos também essa boa notícia na última semana, termos 26 mil milhões da União Europeia para dar sentido a esse otimismo dos portugueses, para reforçar essa confiança e garantir que com essa confiança, com a coragem e a iniciativa dos portugueses, nós vamos vencer os desafios que temos pela frente, vamos criar crescimento económico, mas vamos também criar crescimento económico com coesão social, com coesão territorial para todos os portugueses.